Eu apresento dois canais para se inscreverem e curtir deixando seu like. Primeiro é o canal de games para você visitar e se inscreverem e curtir. O outro canal são livros de diversos assuntos para vocês terem uma boa leitura. Se inscrevam e curtam esses canais. Os links estão na descrição abaixo. Livro. Dona do Poder. Capítulo 2. Fevereiro de 1453. Não foram necessários mais que três dedos esmagados para que o pretenso assassino gritasse o nome do inimigo de Lada. Bom. Nikolai ergueu as sobrancelhas, antes unidas, mas agora separadas por uma cicatriz enorme que não desapareceu com o passar do tempo. Ele virou-se quando Bogdan cortou a garganta do jovem. O calor da vida abandonando o corpo fumegou de leve ao entrar em contato com o ar frio. Isso foi uma decepção. O governador de Brazov ter se revelado um traidor? Bogdan questionou. Não. O nível dos assassinos ter caído tanto assim. Lada sabia que Nikolai estava tentando amenizar a situação com humor, já que ele nunca gostou de execuções, mas suas palavras calaram fundo. Era um baque pesado o fato de o governador de Brazov querer sua morte. Ele tinha prometido ajuda, o que lhe proporcionou a primeira faísca de esperança em meses. Agora não havia mais nada. Brazov era a última cidade da Transilvânia a que ela tinha recorrido em busca de aliados. Nenhuma das famílias de boiardos da Valáquia sequer se dignou a responder suas cartas. A Transilvânia, com suas cidades montanhosas fortificadas e espremidas entre a Valáquia e a Hungria, tinha uma população formada em sua maioria por Valáquios. Mas Lada constatou que a classe dominante de saxões e húngaros tratava seu povo como lixo e a considerava uma inútil. Porém, quase pior do que perder sua última chance de obter um aliado era o fato de que isso foi o máximo que se deram ao trabalho de mandar para dar um jeito nela. Um assassino desnutrido e destreinado que mal chegará na adolescência. Esse era o medo que ela instilava e o respeito que conquistara. Com um pontapé, Bogdan atirou o corpo do alto de um pequeno despenhadeiro na extremidade do acampamento deles. Assim como quando eram crianças, ele apagava os rastros dela sem ninguém precisar pedir. Limpou o sangue dos dedos e calçou as luvas que não lhe serviam direito. Usava o cap desalinhado bem baixo, escondendo as orelhas que saltavam para fora como as alças de um jarro. Depois de crescido, ele tinha se tornado largo e forte. Seu estilo de luta, além de extravagante, era de uma eficiência brutal. Lada o vira em ação, e teve que se segurar para não soltar as palavras de admiração que brotaram em seus lábios. Bogdan também era metodicamente limpo, uma qualidade incutida pelos otomanos que nem todos os seus homens mantiveram. Ele sempre estava com um cheiro de frescor, como os pinheiros entre os quais se escondiam. Tudo nele fazia Lada se lembrar de casa. Os outros homens estavam agachados em torno das fogueiras, espalhados em grupos em meio ao bosque cerrado. Estavam desalinhados como cap de Bogdan, já que os uniformes impecáveis de Janízaros haviam sido abandonados fazia tempo. Foram reduzidos a 30. Doze tombaram em um encontro surpresa com as forças do príncipe Danesti da Valáquia quando tentavam atravessar o rio Danúbio para entrar no país, e oito se perderam nos meses que se seguiram, entre esconderijos, fugas e uma busca desesperada por aliados. Você acha que Brasov é aliado do príncipe Danesti ou dos húndaros? Nicolai perguntou, faz diferença? Lada esbravejou. Todos estavam contra ela, depois de a receberem com sorrisos e promessas de ajuda. Em seguida, mandavam assassinos às escuras, ela já superar assassinos muito mais qualificados para salvar Mene. Isso, porém, oferecia pouco consolo, e ainda menos por fazê-la lembrar-se dos tempos passados com Mene. Era como se tudo de que ela se orgulhasse na vida tivesse acontecido enquanto estava com ele. Lada teria se diminuído. Então, ao deixar para trás a pessoa que era ao lado dele, ela abaixou a cabeça e massageou a tensão incessante instalada na base do pescoço. Desde o fracasso na retomada do trono, não escrevera nem receberá nenhuma palavra de Meme ou de Radu. Era humilhante demais expor sua derrota diante deles e imaginar o que iriam dizer. Meme a chamaria de volta. Radu a consolaria, mas ela não sabia se seria bem recebida pelo irmão. Lada estava curiosa também para saber se a proximidade entre os dois havia aumentado em sua ausência. Mas isso não importava. Ela escolhera ir embora como forma de mostrar força. Jamais voltaria em um momento de fraqueza, pois pensava que, com seus homens, sua dispensa por parte de Meme e a experiência adquirida em anos de treinamento, o trono seria conquistado sem dificuldade. Achava que sua disposição bastaria. Agora sabia que nada do que fizesse seria suficiente. A não ser que em seu corpo nascesse um pênis, o que não era nada provável. Nem exatamente desejável. Se bem que isso tornaria mais fácil se aliviar em meio à rotina perpétua de esconderijos nos bosques. Esvaziar a bexiga no meio da noite era uma tarefa desconfortável e congelante. O que então restava a Lada? Ela não tinha aliados. Nenhum trono. Nem Memid, nem Radu. Tinha homens treinados, lâminas afiadas e sonhos grandes, mas era incapaz de colocá-los em prática. Petru estava encostado em uma árvore desfolhada pelo inverno. Ele vinha ficando mais forte e mais silencioso ao longo dos anos. Todos os traços do garoto que adorava a companhia de Lada desapareceram. Uma de suas orelhas havia sido decepada, e ele deixará o cabelo crescer para esconder. Também havia parado de se barbear, assim como a maioria de seus homens. Eles não tinham mais os rostos lisos que indicavam seus postos como janízaros. Eram livres. Mas também estavam sem foco, o que cada vez mais vinha preocupando Lada. Se 30 homens treinados para lutar e matar não tivessem uma missão que lhes possibilitasse fazer isso, por quanto tempo permaneceriam? Por que continuariam subordinados a ela? Lada arrancou um galho do fogo. Estava queimando, e lançou uma luz sobre seus olhos. Ela sentiu a atenção de seus homens voltar-se para si. Em vez de considerar isso um peso, encheu-se de confiança. Os soldados precisavam de alguma coisa para fazer, e Lada precisava ver algo queimar. Bom, ela falou, brandindo o galho em chamas lentamente no ar, acho que precisamos mandar um recadinho para Transilvânia. É mais fácil destruir do que construir, sua ama gostava de dizer quando Lada arrancava todas as flores das árvores frutíferas, mas campos vazios produzem barrigas famintas. Quando criança, Lada nunca entendeu o que sua ama queria dizer. Mas agora achava que sim. Pelo menos a parte sobre destruir ser mais fácil que construir. Todo o tempo que passou escrevendo cartas ou colocando-se diante de nobres de menor importância para forjar alianças revelou-se um desperdício. Seu último ano se resumia a esforços inúteis. Esforços para marcar audiências. Esforços para ser vista como algo além de uma garota brincando de soldado. Esforços para encontrar a maneira certa de operar em um sistema com que nunca conseguiu se familiarizar. Eles estavam mais próximos das cidades de Sibiu do que de Brazov. Em nome da eficiência, Lada decidiu parar por lá primeiro. Foi mais rápido afogar todo o rebanho de carneiros da cidade no lago gelado do que espera para que um servo aparecesse e informasse que o governador não iria recebê-la. Os pastores valáquios, que sem dúvida seriam mortos por não terem conseguido salvar o rebanho, uniram-se silenciosamente à companhia dela. Depois disso, Lada e seus homens passaram pela sonolenta e desprotegida periferia de Sibiu, sem ferir nem molestar ninguém. Diante deles estavam as muralhas da parte interna da cidade, onde apenas os nobres da Transilvânia e nunca os valáquios tinham permissão para dormir. Ela conseguia vê-los em sua mente, em um sono profundo, mimados e protegidos pelo suor da testa dos valáquios. Eles não tinham tempo nem gente o bastante para promover um ataque a Sibiu. E não estavam lá para conquistar nada, mas para destruir. A cada saraivada de flechas em chamas que ultrapassava as muralhas e caía sobre o labirinto de telhados, o sorriso de Lada tornava-se ao mesmo tempo mais reluzente e mais. Mas, alguns dias depois, estavam à espera do pôr do sol nos arredores de Brazov. A cidade ficava em um vale cercado por densas áreas verdes. As torres erguiam-se em diversas partes dentro das muralhas, cada uma mantida por uma guilda diferente. Caso ela estivesse planejando um cerco, seria um grande desafio, mas, assim como em Sibiu, eles não queriam tomar a cidade. Só tinham a intenção de castigá-la. No fim da tarde, Nicolai voltou de uma expedição de reconhecimento. O medo se espalha mais rápido que o fogo. Os boatos estão por toda parte. Dizendo que você tomou Sibiu, que tem 10 mil soldados otomanos sob seu comando, que foi eleita serva do diabo. Por que eu sempre tenho que servir um homem? Lada questionou. No mínimo, eu deveria ser sócia do diabo. Não serva. Bogdan fechou a cara, irritado. Ele ainda se apegava a uma versão abastardada da religião em que fora criado. Sua mãe, a ama de Lada e Radu, alterava os preceitos do cristianismo a seu bel prazer, usando-os para embasar aquilo que lhe fosse mais conveniente no momento. Em geral, isso envolvia histórias em que crianças malcriadas eram devoradas por ursos. Os irmãos também frequentavam a igreja com Bogdan e sua mãe, mas Lada não se lembrava de quase nada daquelas horas intermináveis e sufocantes de culto. Bogdan deve ter carregado a religião dentro de si ao longo dos anos que passou com os otomanos. Os janízaros eram convertidos ao islã. Não havia opção. O restante de seus homens abandonou o islã com a mesma facilidade com que se desfez dos caps de janízaros, mas não adotou nada para preencher o vazio. Fosse qual fosse a fé que tiveram na infância, havia sido arrancada de dentro deles. Lada se perguntou a que custo Bogdan continuou agarrado ao cristianismo mesmo em um ambiente tão desfavorável. Por outro lado, ele sempre havia se mostrado teimoso, tanto em termos de ressentimentos como de lealdade. Ela sentia-se grata por isso, pois a lealdade dele havia sido plantada bem cedo, em meio às florestas verdejantes e às pedras cinzentas de sua infância na Valáquia. Antes de ele ter sido arrancado dela pelos otomanos, em um gesto impulsivo, ela estendeu o braço e puxou uma de suas orelhas, como costumava fazer quando os dois eram crianças. Um sorriso inesperado apareceu nas feições pesadas de Bogdan, e de repente ela se viu de novo criança, atormentando Radu, saqueando as cozinhas e selando seu laço com sangue nas palmas das mãos sujas. Bogdan era sua infância, Bogdan era Valáquia. Ela o conseguiu de volta. Conseguiria recuperar o resto também. Se está trabalhando para o diabo, pode pedir para ele adiantar nosso pagamento? Nossos bolsos estão vazios. Matei ergueu uma bolsinha de couro para ilustrar o que dizia. Lada teve um sobressalto e deixou de lado Bogdan e o calor que sentiu no peito. Matei era um de seus janízaros originais, um de seus soldados mais antigos e confiáveis. Eles a seguiram em Amásia, quando ela não tinha nada a oferecer. E ainda a seguiam, sob a mesma condição. Matei era mais velho que Stefan, com anos a mais de uma inestimável experiência. Eram poucos os janízaros que viviam para chegar à idade dele. Quando foram surpreendidos na fronteira, Matei levou uma flechada para proteger Lada. Estava mais grisalho e mais magro, com um olhar sempre faminto, o que só se agravou durante o período nômade vivido nas montanhas selvagens da Transilvânia. Lada valorizava esse apetite em seus homens. Era isso que os fazia querer segui-la. Mas também era o que os afastaria caso ela não tomasse uma atitude, e depressa, ela precisava de Matei a seu lado. Precisava de sua espada e, de uma forma menos tanguível, porém igualmente importante, precisava de seu respeito. Bogdan era seu, não importava o que acontecesse. E ela estava determinada a manter seus outros homens. Lada conservou os olhos fixos nas muralhas da cidade diante deles, vendo as luzes aparecerem como pequenos faróis. Quando seu trabalho estiver feito, Matei pode pegar o que quiser. Brazov estava com os portões fechados, e ninguém podia entrar depois do anoitecer. Matei e Petru lideraram cinco homens cada para escalar as muralhas sob a proteção da escuridão. Depois de esperar que eles se posicionassem, Lada incendiou a base de uma árvore seca, que recebeu as chamas com avidez, espalhando-as tão rápido até o topo que ela e seus homens precisaram se afastar do calor. As bases de duas torres do outro lado da cidade foram envolvidas por um brilho semelhante. Lada viu os guardas correrem em pânico para o alto da torre mais próxima e olharem pela beirada. Vocês são valáquios? Ela gritou em sua língua nativa. Um deles atirou uma flecha. Lada virou-se para o lado, e o projétil atingiu de raspão a cota de malha que usava. Bogdan retribuiu com outra flecha. O homem tombou silenciosamente por cima da beirada da torre. Você está machucada? Bogdan perguntou com um tom de voz desesperado enquanto a palpava com as mãos grandes em busca de um ferimento em torno de seus seios. Bogdan! Ela deu um tapa nas mãos dele. Se estivesse, com certeza não seria você quem ia cuidar. Precisaria ser uma mulher, então? Questionou ele, olhando ao redor como se alguma pudesse aparecer magicamente. Eu estou bem. Outro homem agitou um pedaço de pano do alto da torre. Sim, nós somos valáquios! Gritou com a voz trêmula. Lada pensou um pouco. Abram a porta e vocês podem fugir. Ou se juntar a nós. Ela contou suas respirações. Foram necessárias apenas dez antes de a porta da torre se abrir e sete homens saírem. Três deles fugiram silenciosamente por entre as árvores. Quatro ficaram. Lada passou por eles e subiu as escadas para o alto da torre. Era circular, com um beiral espesso de pedra, sobre o qual ela debruçou-se para ter uma visão panorâmica da cidade. O pânico já se espalhava como uma epidemia dentro das muralhas. As pessoas corriam pelas ruas. As mulheres berravam. Os homens gritavam instruções. Era o caos. Era perfeito. Três dias depois, nuvens esparsas de fumaça ainda se elevavam no céu da cidade mutilada em um testemunho da raiva de Lada. Ela e seus homens acamparam ousadamente perto, embriagados pelas cinzas e pela vingança, com a certeza de que todos os homens da cidade tentavam salvar o que já havia sido perdido. Estavam também um pouco mais que inebriados pelo caixote de vinhos que Matei de alguma forma conseguiu levar até lá. Foi nesse momento que Stefan chegou, silencioso e anônimo como uma sombra. Ele também estava com o Lada desde o início. Sempre foi o melhor na coleta de informações. Um rosto comum e nada marcante o tornava uma lembrança semi-esquecida mesmo quando ainda estava cara a cara com a pessoa. Um dia, Lada pensou. O mundo saberia que um assassino como ele estava a seu serviço. — Quais são as notícias de Tirgoviste? — perguntou ela. Sua garganta ainda estava ardendo por respirar tanta fumaça, mas a rouquidão não escondia em nada a sua empolgação. — Você matou o príncipe? Ele não estava lá. Lada fechou a cara ao ver arruinada sua esperança de anunciar a morte do rival a seus homens. A morte dele não significaria que o trono seria seu. O príncipe tinha dois herdeiros da idade dela, e ainda seria necessário o apoio dos malditos boiardos para sustentar sua ascensão, mas seria uma bela satisfação. Então por que voltou você? Porque ele está em Edirne. A convite de Memid, embora fosse uma informação para tiçar dentro dela um fogo infernal, Lada sentiu-se invadida pelo frio e por cinzas amargas. Seu orgulho não lhe permitiria pedir ajuda a Memid. Mas durante todo esse tempo ela o manteve no coração, ciente de que, onde quer que estivessem, Memid e Radu ainda acreditavam nela. E agora até mesmo isso lhe for arrancado.